Oi, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero muito que com vocês também estejam tudo ótimo! Estamos aqui para mais umas receitinhas de nosso canal, espero muito que vocês gostem do resultado da receitinha da este, está aqui nos meus cabelos, bem definidos, ó. Ficaram volumosos e definidos, tá? Então, se você já está gostando do resultado ou já gostou, eu vou convidar vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixarem o seu like aí, compartilhar o vídeo com amigos, então vamos para o nosso passo a passo. E no próximo vídeo eu estarei ensinando como que eu fiz esta finalização com dois produtinhos maravilhosos, então não percam não, hein? Ative o sininho aí. Então vamos lá para o nosso passo a passo. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero muito que com vocês também estejam tudo ótimo! Vai ser porque a gente não se vê, né? É um tempinho aí, né? Gente do céu, tem que ser no local que está com calor, em São Paulo, em São Paulo. Ai, na cidade de vocês está calor assim também? Em São Paulo está chegando 38 graus, tá? Que horas são agora? Vou até olhar aqui para vocês, já que são 18 horas e 24 minutos. Eu vou cuidar dos meus cabelos agora, meus cabelos estão, deixa eu soltar para vocês verem. Magnífico aí com uma finalização que eu fiz, está brilhoso ainda. Olha que maravilha, olha aqui. Gente, eu poderia só espirrar uma misturinha do meu borrifador que tem aí. Se vocês ouvirem o barulhinho, é o meu mensageiro do vento, pode ser. E também tem o ventilador aqui que está ligado porque não tem como, tá? Olha, então vamos lá. Olha lá. Está bem cacheado, bem definido ainda, está brilhoso. Só que hoje é dia de fazer hidratação, né? Já está claro lá fora, vocês estão vendo lá atrás, né? E eu não vou deixar de cuidar dos cabelos porque eles estão bonitos assim. E vou pular a etapa não, tá? Porque eu faço um cronograma capilar aí como todo mundo sabe. E eu vou estar postando para vocês uma receitinha, tá? A que eu vou fazer hoje, eu vou postar para vocês depois. E a finalização que eu fiz, que é essa daqui, que vocês viram, vou soltar novamente, acabei esquecendo de falar. Que ela não encolheu, tá? Não deu um fator encolhimento, não. Mesmo preso, ó. Bem compridinho já, né? Vendo? Ó. E eu vou mostrar para vocês o produto que eu estou finalizando aí. Gostei, deu bastante brilho. Uma super dica aí para o verão, tá? Então vamos lá. Lavo os cabelos, vou passar a hidratação com vocês e depois eu volto. Então, meus amores, eu já lavei os cabelos. Agora eu irei preparar uma misturinha com vocês aqui mesmo. Porque hoje está muito calor, gente. Eu vou preparar aqui, me perdoem, tá bom? Eu vou mostrando para vocês os ingredientes que eu irei colocar aqui. Bom? Então vamos lá, né? Agora passa bastante gente, cachorro latino, vendedor passando e assim vai indo. Mais um dia a gente tem paz para gravar, né? Cachorro, quer participar do vídeo. Eu vou usar hoje no meu cronograma capilar. É dia de hidratação, tá? Então eu vou usar o Scala Brasil Manga. Que é para hidratação. Tá? E ele tem castanha do Pará, tem resenha aí no canal. Gente, neste copo mesmo, eu vou colocar aqui, ó. Para vocês verem. Uma. Duas. Três. Colheres. Acho que eu vou colocar mais um pouquinho, que minha cabeça é grande. Deixa eu colocar quatro, tá? Eu vou derramar aqui dentro, porque eu não trouxe outra colher, o amido de mi, tá? Mais vena, gente. Uma colher, mais ou menos. O equivalente a uma colher, ó. Pode colocar uma colher. Vou colocar, tá? Um mel que eu ganhei aqui lá de Tocantins. Tocantins, tá? Quem me deu. Beijo aí. Muito obrigada ao povo de Tocantins. Exclusivamente ao Jackson que me deu. Obrigada. Beijos, ó. Vou colocar uma colher, tá? Gente, coisa pura. Tem que vir fora de São Paulo, porque chega aqui, né? Tudo misturado. Então, agora eu vou fazer essa misturinha. E já volto com vocês, o vídeo não fica tão chato. Eita, voltei. Olha como a nossa misturinha ficou. Tipo um creme. Sorvete de creme. Então, lembrando que essa aqui é a etapa de hidratação, tá bom? Se você não tiver o mel, pode colocar açúcar, tá bom? Agora, nós iremos passar nos cabelos. Então, vamos lá. Só lembrando aí pra vocês que meus cabelos só estão com shampoo, tá bom? Lavei somente com shampoo. É cabelo pra mais de metro aqui, ó. Então, vamos separar e passar. Tchau, tchau. Então, meus amores, eu passei toda a misturinha pelo cabelo, ó. Tá? Agora, o que eu iria fazer? Eu vou colocar uma toquinha, tá? Deixa eu tirar esse negócio daqui. Vou colocar uma toquinha. E vou aguardar aí 30 minutos. Aí, eu volto com vocês com o resultado deles secos já, tá bom? Beijos até já. E eles ficaram assim, olha. Que maravilhoso, gente. Olha aí. Olha que definição, olha o brilho. Olha aí. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa diquinha, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? Compartilhe o vídeo com amigos. E eu vou deixando beijos, ó. Beijos a todos. Até o próximo vídeo. Próxima. E aí 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 Obrigado.